Olá, confira agora as notícias que são destaque no Santos Portal. Santos ganhou seu primeiro ônibus elétrico. O veículo vai circular na linha municipal 20. Com duas baterias instaladas no teto, o ônibus tem uma autonomia de mais de 200 km. As recargas são feitas na garagem mesmo, em menos de 4 horas. Os ônibus são mais silenciosos e não poluem o meio ambiente. Agora, beleza para todos. É com esse pensamento que a Prefeitura de Santos, Rede de Salões, Jaque Janine, Alamara e Tacla, Consultoria de Comunicação, estão abrindo inscrições para o curso de maquiagem para mulheres com deficiência visual e com baixa visão. O projeto, muito além da beleza, já formou 45 mulheres que aprenderam técnicas para se maquiar, melhorando a autoestima e a inclusão social. O curso acontece entre os dias 2 e 4 de outubro. As inscrições serão feitas nesta quinta-feira, dia 24, na rua Pedro II, 25, aqui no centro de Santos. Essas foram as notícias no Santos Portal. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!